Você percebe, meu irmão, minha irmã, por que muita coisa na minha vida e na sua não mudou ainda? Nós temos hoje um programa de vida a seguir. Sair de si. O que que você precisa deixar? Há que se pagar um preço. E você sabe qual é. Você sabe a pedrinha que está dentro do seu sapato. Ir até Jesus. Eu sei aonde Jesus está. Nós vamos ter na mão daqui a pouquinho. Ah, Padre, eu não posso receber. Confessa. Ah, mas é que eu tenho vergonha de confessar. Então morre no pecado e vai para o inferno e pronto. Ora, escolha a sua. Pronto. Agora, Deus não vai fazer a sua parte. Nunca. Assinatura de um milagre na Bíblia é esse. Deus não faz aquilo que é a nossa parte. Faça a sua parte. Deus abriu o mar vermelho. Mas foi Moisés que entrou na água. Não pense que Moisés ficou lá rezando. Não sei o que, que está vindo lá o... Para... Abra o mar. Ele era gago. Gago nervoso. Fica mais gago ainda. Ele teria morrido ali na meia da praia. Ele entrou na água. E quando Deus viu aqui, falou, meu, eu do céu, vai matar o meu povo. Aí Deus abriu o mar e passou. Qual é a sua parte?